Mistura de Cuba 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 Com o mundo da Bahia Essa mudança, a voz alta que traz essa dança É harmonia, trazendo o swing de lá Mistura esse canto gostoso Mexendo pra lá e pra cá É harmonia, trazendo o swing de lá Mistura esse canto gostoso Mexendo pra lá e pra cá Menino, eu quero dançar com você 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 Menino, eu quero dançar com você